Música Durante as audiências públicas da LOA, o secretário de governo do município, Benedito Aparecido da Silva, apresentou o orçamento de todas as coordenadorias da administração e também da própria Secretaria de Governo. A pasta comportará uma receita de R$ 34,8 milhões, uma queda de quase 5% com relação ao ano anterior. Ao comentar o orçamento das coordenadorias, o secretário ressaltou que esse novo método de apresentação conjunta é uma forma de agilizar a discussão. Música